Fala pessoas, e aí tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei, professor de biologia desse canal Biologia com Tubarão e é um prazer estar te recebendo no meu cardume, tá? E vamos fazer assim? É tua primeira vez aqui? Então, ó, se inscreve no canal, dá um like aí nesse vídeo e compartilha esse canal com os amigos. Sabe por quê? Porque quanto mais gente você consegue trazer pro cardume, quanto mais gente você consegue trazer pro meu canal, você me ajuda a fortalecer esse projeto. E esse projeto ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas pra ajudar mais pessoas como você, beleza? E assim, hoje é um dia especial, porque é um dia de revisão. É um dia de resolução de questão. E não é qualquer questão não, tá? Não é qualquer revisão não. Revisão é nem. Requestão é nem. Então vamos ver o que é que essa questão tá cobrando, porque você pode usar esse mesmo raciocínio na tua prova. Preste atenção. Em uma palestra, o apresentador falou sobre uma importante doença negligenciada no Brasil. Citando algumas medidas ou ações que podem ser adotadas para o seu controle, tais como a eutanásia de cães soropositivos. Olha, a primeira coisa que você tinha que chegar aí era exatamente, ó, sublinhar com sua canetinha preta essa coisa. Cães soropositivos, ou seja, cães contaminados, cachorrinhos contaminados. Aí você ia associar logo essa doença aos cachorrinhos. Mas vamos lá. A borrifação de inseticida. Aí você ia sublinhar também essa borrifação de inseticida. E qual era o raciocínio que você ia ter que ter nessa questão? Ora, eu vou borrifar inseticida porque essa doença deve ser transmitida por um inseto. Então essa doença vai ter um vetor. Então é uma doença que assola os cachorrinhos, mas elas chegam tanto nos cachorrinhos como nos seres humanos através de um vetor. E um vetor é um inseto. Aí você já tinha que raciocinar isso. E assim, e a remoção de matéria orgânica e a poda de árvores no quintal das residências? Até pra não virar criador de inseto. No texto, a qual doença o apresentador se referia? Olha, eu sei, eu sei que muita gente quando viu cachorro se emocionou e marcou o gabarito letra A, raiva. A primeira coisa que tu tem que lembrar é que realmente a raiva é muito lembrada com os cachorrinhos. A raiva é uma virose, tá? A raiva é um vírus. Mas o que é que muita gente se emocionou e esqueceu? A raiva é uma doença de contaminação direta. É uma doença de transmissão direta. Ela não precisa de vetor. Ela não precisa de inseto. Ela não é uma arbovirose, como dengue, zika, chikungu e febre amarela. A raiva é uma virose de transmissão direta. O cachorro se contamina tendo contato direto com o vírus. O animal se contamina tendo contato direto com o vírus. Eu não preciso de inseto pra isso. E se você pegou o cachorrinho e não raciocinou o danado do inseto cida, muita gente marcou raiva. E errou. Errou porque ele tá... A partir do momento que você bota o inseto na história, bota o inseto cida, é doença de transmissão indireta. Tá? Então, não pode ser a virose denominada raiva. Corta. Pode ser malária. Veja, a malária é uma protozoose. Ou seja, é uma doença provocada por um protozoário. É de transmissão indireta? É. É de transmissão indireta. Precisa de um inseto. Precisa do anófilis. Precisa do vetor. Que no caso da malária, o danado do inseto não é nem vetor. É um hospedeiro. Porque no ciclo de vida do protozoário da malária, ele vai se desenvolver dentro do inseto. Então, o danado do inseto não é nem vetor. Ele é hospedeiro também. Mas a malária não tá ligada com essa parte veterinária. Não tá ligada com essa parte do cachorrinho. Aí você, ó, cortava a malária. Aí ia pra dengue. A dengue é uma virose. Eu acabei de falar. É uma arbovirose. Ela é transmitida por um inseto. Pelo Aedes aegypti. Ou pelos insetos do gênero Aedes. Mas ela não tá envolvida nessa parte animal. Não tem esse ciclo veterinário. Não tem o ciclo do cachorrinho. Aí você, ó, cortava. Aí depois eu tenho a toxoplasmose. A toxoplasmose, ela é uma protozoose. É provocada por um protozoário. Pelo toxoplasma gondi ou gondi. Mas, ei, ela é de transmissão direta. Eu preciso ter contato direto com esse protozoário. Eu não preciso. Não vai ter um inseto vetor. Não vai ter um inseto vetor. E a toxoplasmose, quando a gente fala dela, vai estar também ligado com os animaizinhos. Mas, de preferência, os felinos. Os gatos. Geralmente a toxoplasmose é associada com os gatos. Ela é a doença dos gatos. Então não tem... Claro, ela não vai ter nada a ver com o cachorrinho. Tá, danada da toxoplasmose. Mas mesmo que você me arrume um cachorro com toxoplasmose, que eu não acharia coisa de outro mundo, a toxoplasmose não precisa de inseto. Ela é uma doença de transmissão direta. Não é de transmissão direta. Não precisa de inseto. Você corta. Aí o gabarito da questão, ou só poderia ser gabarito letra, é a leishmaniose visceral. Ou, como algumas pessoas chamam de calazar. Que é uma doença que ela vai dar tanto nos cachorrinhos como nos seres humanos. É uma protozoose, porque isso é um protozoário do gênero leishmania, tá? E ela é transmitida por um inseto, pelo mosquito palha. Ela é transmitida pelo mosquito palha. Então, por isso que o inseticida funciona, tá? Por isso que o inseticida funciona. Por isso que você tem que cortar as árvores, porque ele vai usar isso aí pra procriar. Então, o gabarito da questão é gabarito letra E. Beleza? Aí, assim, tirando a letra A, que muita gente marcou, por eliminação também você chegaria, se você nunca tivesse escutado da leishmaniose, se você nunca tivesse escutado sobre a leishmaniose, você conseguia chegar no gabarito letra E. Uma ótima questão de doenças, que é a cara do Enem, tá? É a cara do Enem. A gente sabe que todo ano tem uma questãozinha de doença do Enem. A gente não pode esquecer disso. Beleza? Tranquilo? Então, ó, gabarito da questão, gabarito letra E. Beleza? Gostou? Te ajudou? Então ajuda o teu tuba. Se inscreve aqui no canal, tá? Distribui esse canal pros amigos, porque eu quero ver todo mundo aqui nas próximas aulas. Beleza? Ó, beijo no coração de vocês. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho